Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Brigada Militar de Tapes foi informada na manhã desta terça-feira, 13 de junho, de um veículo Volkswagen Kombi com placas IFM 5026 de Capão da Canoa abandonado em um barranco cerca de 4 km da entrada da cidade. Segundo informações da Brigada Militar, o veículo está apenas com licenciamento vencido. A Polícia Rodoviária Federal de São Lourenço do Sul já foi comunicada sobre o ocorrido e deve efetuar nas próximas horas a retirada do veículo. O nome do proprietário do veículo não foi divulgado. E aí